E o posto de atendimento do Cicredi, que fica perto da prefeitura de Apucarana, foi assaltado na manhã de hoje. Uma grande mobilização policial foi montada para tentar prender os ladrões e libertar o gerente, que segundo o que chegou para a polícia, estava em poder dos bandidos. Olha só, o gerente Valdemar Vieira Júnior, uma funcionária e um vigia, saíram da agência por volta das 9h40, 20 minutos depois do assalto. Essa é a primeira informação, mas tem outra informação que diz que foi mais de uma hora depois do assalto, que tudo teria começado às 8h30. Na verdade, os funcionários não estavam reféns, eles estavam presos em uma sala da agência, mas os ladrões já haviam ido embora. Uma funcionária e o vigilante foram rendidos primeiro e o gerente foi rendido ao chegar para trabalhar. Dois ladrões entraram no banco, um terceiro bandido ficou no volante ali de um Honda Civic para dar fuga aos comparsas. Mas nenhum valor foi roubado do banco. A arma do vigilante foi levada pelos ladrões.